Olá crianças, tudo bem? Eu sou a Maíra. Quem sabe o que comemoramos no dia 12 de outubro? Oi crianças, eu sei, eu sei, eu sei. O que é? Quem é você? Ah, eu sou a Marina. Ah, tem gente que não me conhecia, né? Sou a Marina e também não me conhecia. Oi, Marinas. Então, Marina, diga pra gente o que é. É o meu dia. Dia da Marina? Marina. Isso, dia das crianças. Isso mesmo, Marina. E do que criança gosta de fazer? A criança adora brincar, brincar, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, pular corda, pular amarelinha, jogar bola, dar cambalhota, fazer estrelinha, brincar... Ai, cansei só de falar. Brincar de cirandinha, subir em árvore, desenhar no chão. Meu Deus, quanta brincadeira que eu faço. Andar de bicicleta, soltar pipa, ver um montão de coisas legais nas nuvens, fazer castelo de areia, bolo de lama. Nossa, Marina, quanta coisa pra brincar. Isso me faz ter uma saudade danada de quando eu era criança. Marina, já ouviu falar sobre o ECA? Não. O que é o ECA? Nossa, nunca ouvi falar disso. Então, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma lei criada pra cuidar dos direitos das crianças e dos adolescentes. Crianças não podem trabalhar, porque crianças precisam ser crianças, precisam brincar, estudar, serem cuidadas e protegidas. Pra que quando crescerem, se tornarem gente grande, possam também cuidar e proteger. Nossa. E assim tornar o mundo um lugar de paz, justiça, amor e harmonia. Nossa. Puxa vida, a gente tem uma lei que nos protege. Que bom. Pois é, Marina. Agora me diga uma coisa. O quê? O que você quer saber? Então, há algum lugar perto da sua casa em que você pode encontrar um monte de crianças pra brincar de todas essas brincadeiras que você mencionou? Ai, que bom. Tem sim, tem sim. Eu amo a pracinha perto da minha casa. É o lugar melhor do mundo. Tem um monte de crianças, árvores, flores, passarinhos, bancos pra descansar e um chão enorme pra desenhar com giz. Eu, a Carlita e o Horácio, vamos sempre. A minha mãe e a tia Maria, elas ficam olhando a gente e conversando com todos ali, que também levam as crianças pra brincar. Se conhece a praça? Ai, eu já conheci algumas praças. Que divertido, né, Marina? Sabia que há um texto na Bíblia que menciona a importância da praça? Nossa, praça aparece na Bíblia, não acredito. Puxa, o que a Bíblia fala da praça? Conta, conta, quero saber. E vocês, crianças, também querem saber? Vamos lá. Então, há muito tempo, o povo que vivia em Jerusalém teve de morar muito longe da sua cidade. A cidade de Jerusalém ficou sem vida, sem alegria, sem risadas, sem amor, silenciosa, triste e vazia. Ficou abandonada e destruída. Alguns anos passaram e um profeta chamado Zacarias disse que o povo de Jerusalém voltaria e reconstruiria a cidade junto com o templo e a praça. Zacarias também disse que Deus estaria na cidade com o povo. Nossa, Deus na praça? Não acredito, não acredito. Pois é, ele também estaria na praça. Nossa, será que Deus quer subir na árvore e pular amarelinha com a gente? Então, não sei, Marina, mas posso dizer que Deus quer ver as praças cheias de crianças brincando, correndo, rindo, aquela risada cheia de alegria, compartilhando o mesmo espaço com amor, sem medo, sem grades. Sabe, eu acho que Deus se disfarça de velhinho e senta num daqueles bancos da pracinha. É verdade, ele se senta num banco em que bate sol, muito sol, fecha os olhos pra ouvir melhor e quando sente o quentinho do sol no rosto, escuta o riso das crianças. O nosso riso, sabe? A conversa de gente grande, o canto dos passarinhos, o vento nas árvores. Nossa, ele sente que a paz existe. Então, sorri, sorri. E percebe que a pracinha, na verdade, é um grande coração, onde se encontram vários corações pequenininhos. Ai, quero ir a esse coração grande, Marina. Vamos à pracinha? Vamos, vamos, vamos. Eu gosto muito da pracinha. Eu também. Mas, antes de irmos à pracinha, vamos orar, Marina? Ei, crianças, vamos orar. O adulto fala que é a Maíra e a gente vai fazer oração. Vocês vão repetir comigo. Querido Deus, agradecemos a sua companhia. Querido Deus, agradecemos a sua companhia. Obrigada pela vida e por seu amor. Obrigada pela vida e por seu amor. Pedimos que todas as crianças Pedimos que todas as crianças Tenham pessoas que as amem Tenham pessoas que as amem E cuidem delas E cuidem delas Que todas as crianças Que todas as crianças Possam brincar com liberdade Possam brincar com liberdade Alegria, amor e respeito Alegria, amor e respeito Nas pracinhas de suas cidades Nas pracinhas de suas cidades Pai nosso Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o teu nome Venha ao teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos as nossas dívidas Assim como nós também perdoamos os nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos do mal Pois teu é o reino O poder E a glória para sempre Amém Eu quero um lugar onde eu possa brincar Eu quero um sorriso de quem sabe amar Eu quero um pai que me abrace bem forte Eu quero um beijo e carinho de mãe Eu quero um pai que me abrace bem forte Eu quero um beijo e carinho de mãe Eu quero o direito de ser criança E ser esperança de um mundo melhor Eu quero crescer Como gente Eu quero um mundo diferente Será que posso contar com você? Será que posso contar com você? Será que posso contar com você? Crianças Eu adorei saber que a Bíblia também fala da praça Que é um dos meus lugares preferidos E vocês? Vocês gostaram? Também adorei ouvir de você, Marina Todas essas brincadeiras Obrigada É bastante Muito obrigada por me fazer lembrar Eu tinha esquecido Ah, que bom Fico feliz, viu, Maíra? E eu fiquei muito feliz também Por lembrar de mim, criança Bom, crianças Até o próximo encontro Tchau Tchau, crianças Tchau, tchau Até Não esqueçam de mostrar para os amiguinhos Música Tudo, todas, crianças Luz, todas, crianças Música Música Obrigado.